Olá, meu nome é Aldemir, eu sou de dança. E eu sou de Ana, Carolina. Vamos continuar com a aula de cortes engadreiros, e o que a gente vai fazer é que a dama troca de mão, virou a dama de novo, trocou de mão, gira a dama, passa por ela, e agora traz a dama, gira a bagueira de forma invertida, traz a dama de novo e faz a dama de novo. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ok. Tartinho. Olá, meu nome é Aldemir, eu sou de dança. Oi, eu sou a Ana. A gente vai ver o movimento hoje, começando já o vídeo da Carina, Carvalho e Tartinho. É... Que movimento, começando já, lá no comecinho, a gente vai ver uma balança correcota, vamos abrir uma balança correcota, vamos abrir uma balança correcota, vamos abrir, a frente da dama, e voltando. Como é que a gente faz esse movimento, começando esse movimento, saindo aqui da base. Chegou aqui, faz um tique, tique, e na hora de voltar, traz a dama para frente, é avalulado com vocês ainda, traz para frente e faz um S. e pisa para a esquerda, o cavaleiro pegando para a esquerda e a dama. Chegou aqui, a dama vai fazer uma tesoura, tesoura que ele não viu o que faz os dois tempos, então pisa e leva a perna para trás depois, e o cavaleiro só dá um passo para a frente e para a direita. E de novo, chiquiti, chiquitons, 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 chiquitons em a dama. E de novo, mais uma vez e aqui Ok? E chegando ao lado do lado esquerdo E eu não tenho Olá, meu nome é Aldeberto, que é de dança E Ana Carolina E a gente vai começar a aula de San Marroquio É um vídeo como se está na palma Começando na aula anterior Que a gente tocava de novo Trazia a pegada do velho Descia a mão direita Daqui a gente Girava de uma vez A terra estava calada na sua direita Passava por baixo A terra que a gente já viu, tá? Aqui a gente girava por baixo E parava na aula Logo apoia a transformação E agora? Agora o cabaneiro sobe para a mão esquerda Passa por baixo da mão da dança Passa por baixo do braço direito E direto daquilo A hora de voltar A gente entra na base Aqui deu branco do braço do braço do braço E volta Então, de novo Veio a frente Girou Travou Entrou para a mão direita Levou a mão Traz por baixo Passou Curpiu Pegou a mão direita Passou para a dança E voltou Mais uma vez Espirou a mão E repete Trocou de mão Fez para a dança Travou Travou Cavalheiro em frente Levo a dança Levo a dança Levo o outro Fez para a passear por baixo Cavalheiro Passou por baixo Continua na base E volta E acabou a mão direitação Ok? 30 C 4 2 2 5 3 9 3 2 3 3 5